Música Marazú Piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja, ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe, mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Música Problemas com inadimplência condominal? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá Vera, hoje voltamos a conversar com o Dr. Gustavo Camacho, que é especialista na área imobiliária e direito condominal. Dr. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Dr. Gustavo, assim que um condomínio é entregue, quais são as garantias asseguradas pelas construtoras? Olá Miriam, olá Vera e olá telespectadores. Bom, sobre as garantias, é importante nós lembrarmos que existe uma NBR, a NBR 15575, que fala sobre os prazos de durabilidade de cada uma das estruturas. Essa NBR é conhecida como a NBR das normas de desempenho. Então, ali nós temos os prazos mínimos de durabilidade de cada uma das estruturas. E é importante que as construtoras, elas entreguem os projetos com base nessa NBR. Ou seja, todo mundo tem em mente que os prazos de durabilidade seriam de 5 anos para qualquer estrutura, mas não é bem assim. Nós temos, por exemplo, estruturas que devem durar muito mais, como um reboco externo, que chega a um prazo de durabilidade de pelo menos 40 anos. Assim como nós temos estruturas que devem durar muito menos do que 5 anos, como as portas, como as esquadrias, que devem durar pelo menos um ano. Então, o síndico, quando recepciona um condomínio novo, ele deve primeiro fazer a vistoria para receber o condomínio, ou então fazer ressalvas daquelas patologias construtivas que foram identificadas. E também o síndico recebe um manual, manual do proprietário com base na NBR 4037, onde ele deve fazer, cumprir o plano de manutenções preventivas que é estabelecido pelo manual. E aí tem outra NBR, 5674. E se o síndico não faz isso, existem algumas consequências, como a perda das garantias das manutenções que não foram feitas. Por exemplo, nós temos a pintura, que deve durar cerca de 3 a 4 anos, conforme estabelecido pela NBR 15575. Se não é feita a lavação, como estabelece a outra NBR que eu falei anteriormente, a 5674, existe a perda da garantia com relação à pintura. Esse é apenas um exemplo. Então, o síndico, uma dica interessante para o síndico, quando a construtora entrega, ela vai levar um engenheiro, o síndico também pode levar o engenheiro, né? Recomendável. Recomendável. Levar para fazer aquele checklist, saber lá de cima, até embaixo, né? Como a gente já teve, assim, dos profissionais que comentaram com a gente, que é a atitude que eles têm em relação quando recebe esse imóvel, né? E a sua primeira gestão. Doutor Gustavo, e quais são as responsabilidades, assim, que você vê? Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Em relação, porque a gente sabe que o síndico também, hoje, ele é responsável civil e criminalmente, né? Sim. Então, existe a responsabilidade civil do síndico, como você bem comentou, que é caracterizada por alguns elementos. Primeiro, a gente tem que ter a comprovação do dano, comprovação do nexo de causalidade, que é a conduta do síndico com relação ao dano que foi gerado. E aí a gente entra na culpa. A culpa, ela se desdobra em três elementos. A negligência, a imprudência e a imperícia. Quando nós vamos falar de responsabilidade civil do síndico por não realização das manutenções preventivas, nós entramos na questão da culpa decorrente de negligência. Ou seja, o síndico, se não faz as manutenções dentro do tempo previsto, ocasionando algum sinistro, algum dano ou até mesmo a perda de alguma garantia, ele se responsabiliza civilmente por isso. E pior, criminalmente também, se vier a acontecer algum sinistro, como, por exemplo, não foi cumprida a manutenção do sistema de gás. Explodiu o condomínio. Primeiro, o seguro não vai cobrir. E segundo, o síndico, ele pode e vai ser responsável criminalmente por isso, além de ter que pagar uma indenização civil por conta dessa situação. É um alerta como é importante realmente os síndicos estarem fazendo as manutenções, estarem com o acompanhamento dos engenheiros, né, para essas manutenções, até para precaver, né, situações mais graves. Doutor Gustavo, a gente agradece também. Teve uma matéria bem aprofundada em relação a esse tema. A gente vai colocar o link para vocês estarem acompanhando também na revista Só Aqui Condomínios. E vamos ter bastante coisa para explorar, inclusive, em relação a isso, né, as manutenções, as patologias. Muito obrigada pela sua participação. Esteja sempre com a gente. Muito obrigado, Miriam. Obrigado pelo espaço, Vera, e obrigado a você que nos assistiu. O programa Vera Toledo vai agora para o intervalo, mas eu volto em instantes com outras dicas para você. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto